Gente amada, eu tô caminhando aqui pela orla do Guaíba, mas aqui na cidade de Guaíba, onde eu resido. E é incrível o estado de abandono das coisas. Olha, falta de pintura. Nada, nada, nada de pintura. Tudo abandonado. Lixo, lixo por tudo que é lado. Olha isso aqui. Olha o estado da coisa, ó. Será que ninguém da prefeitura, nenhum vereador caminha pela cidade deles? Olha só, tudo pichado. Lixo, roupas, jogar... Olha, 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 olha. Não, não, senhor prefeito de Guaíba, vereadores de Guaíba, onde é que vocês estão? Olha, tudo pichado. É incrível o estado de abandono. Olha, olha como é que tá tudo abandonado. Tudo, tudo, tudo. Não tem um lugar que tu não caminhe por aqui, por Guaíba. Olha, olha isso aqui, ó. Olha, nós estamos aqui, ó. Numa parte principal. Olha, imagina a pessoa de noite pisar aqui. Olha, olha. Olha o prego, olha o prego. Não. E não querem que a gente reclame. Deus o livre, reclamado, serviço público das prefeituras. Olha, olha o... Não, vou te dizer. Serviço público. Cadê os... Não tem lixeiro aqui na cidade? Não tem nada, obviamente, não tem nada. Guaíba abandonada. É uma tristeza mesmo, né? A gente paga impostos e depois querem que a gente vote nesse bando de corruptos. Vereadores, prefeitos, tudo corrupto. Agora, te garanto, onde é que eles estão? Estão na praia, bem belos, né? Tá vendo aquela... Aquela coisa que entra pra dentro do mar? Desabando, desabando, gente. Desabando. Tu chega ali perto, não tem nenhum aviso, não entre aqui, cuidado, perigo, nada. Simplesmente, tu chega ali perto, tu, obviamente, tu vê que tu não pode botar o pé ali. Porque, a não ser que seja burro. Mas, qualquer pessoa em sua consciência, olha o estado que tá, vê que tá tudo arrebentado, né? Olha lá. As madeiras que dão suporte àquela ponte quebradas no meio. Não, olha. É incrível o estado de abandono desse município aqui. Incrível. Acontece. Tchau. E aí